Bom, começando aqui mais um vídeo. Nesse vídeo aqui, vamos falar sobre por que que toda escola, assim, toda escola mesmo, existe a porra de um valentão, mano. Velho, por que, mano? Cara, por que tudo que é escola, independente da escola pública ou escola paga, sei lá, mano, dane-se, tem que ter sempre os bullies, os valentões, os caras que ficam te perseguindo, mano, por que tem que ter essa merda, tá ligado? Eu tava me perguntando hoje de manhã, tá ligado? Agora de manhã? Por que que, mano, o colégio é um negócio bizarro, tá ligado? Tipo, por que que existe valentões, esses caras assim, tá ligado? Na escola, tipo, é impossível não ter na escola, pelo menos eu, eu nunca vi uma escola que não tem os valentão, tá ligado? Assim, eu sei que geralmente, que geralmente os valentões, né, as pessoas acabam virando valentões, né, por que, sei lá, às vezes tem algum problema na família, né, assim, eu tô falando do que eu já vi em filme, sabe? E aí a pessoa acaba querendo descontar em alguém, né, e acaba virando valentão na escola, tá ligado? E daí, mas é claro que tem aqueles casos que o cara é um valentão mesmo, tá ligado? Tipo, independente, assim, ele não, ele pode não ter nenhum problema em casa, tá ligado? E ele é valentão só porque gosta, tá ligado? Tipo, eu não consigo entender por que que tem valentão, tá ligado? Tipo, toda santa escola que tu for ver, tem a merda no valentão, tá ligado? Toda escola. Tem valentão, tem bully, tem tudo, tá ligado? Tipo, valentão, independente, pode ser uma garota, um garoto, dane-se, sempre tem que ter a porra de um valentão pra encher o teu saco na escola, tá ligado? Independente da escola que tu tá, cara, pública ou, né, privada, sei lá. Sempre tem a merda no valentão, cara. Tipo assim, quando eu falo que a escola é um negócio pra te traumatizar, assim, os caras não acreditam, né? Tem gente que não acredita. Mas olha, velho, pô, se tu chegar pra mim e falar que nunca tomou uma surra na escola sem motivo, aí você é sortudo pra caralho. Porque, mano, é impossível, cara, um valentão não te descer a porrada, tipo assim, sem motivo, tá ligado? Porque assim, pô, independente, vida real, isso acontece pra caralho. Se tu vai ver um filme, também acontece no filme, tipo, do nada vai lá o valentão e tá lá te fazendo bullying, tá lá te descendo a porrada, tá ligado? Isso na vida real é a mesma coisa, cara. Então, por que que existe a merda do valentão, mano? Vai tomando o cu, mano. Depois os caras perguntam, né, por que que uma pessoa, tipo assim, um garoto, uma garota, etc, assim, que você conhece há anos, acaba um dia indo na escola e descendo o chumbo em geral. Aí você se pergunta, né, por que disso? Tá aí o motivo, por causa de valentão que vive abusando, né, das pessoas, tá ligado? Na escola. E aí, tipo assim, depois o cara vai lá e diz, ah não, mas não é motivo pra uma pessoa matar as outras. É motivo sim, porra, vai tomar no cu. Pô, imagina você sofrer na mão de um valentão, tá ligado? Todo dia, todo dia. O filho da puta tá ali, tá zanando. Pô, mano, chega num ponto em que você não aguenta mais. Eu já disse, eu quase cheguei nesse ponto, né, mas eu me contive. Porque eu sou uma merda também, né? Assim, chega um ponto em que você fica acumulando a raiva que você tem desse valentão e acaba, né, ficando maluco das ideias e chega um dia no colégio ali armado e mata geral e foda-se. Então, essa, lá vai a pergunta de novo. Por que que existe valentão na escola? E por que os valentão não se ferram? Porque assim, tem muito valentão que não se ferra. Claro que tem outros que se ferram. Mas tem muitos que não se ferram. Então, é isso, cara. Um vídeo merda. Mas com um assunto interessante. E, é claro, né, mais um vídeo sobre escola, né? Porque eu tô amando falar sobre escola pelo jeito, né? Assim, eu já vou dizer, não é porque eu quero falar sobre escola. É porque eu tô pensando em conteúdo, acaba vindo uns negócios de escola. Então, aguente. E, obviamente, deixa o like pra ajudar o seu maravilhoso emo aqui, né? Deixa o like bem emo, obviamente, né? Deixa um comentário bem emo. Sei lá, você pode só comentar emo no comentário também, se quiser. E compartilha com um amiguinho seu. Até o próximo vídeo. E eu fui! Tchau, tchau, tchau. Obrigado.